Oi, boa tarde, bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em alta no patamar dos 119 mil pontos, depois de atingir mais cedo os 120 mil pontos. A sessão de hoje é marcada pelo vencimento de opções. O principal índice da Bolsa brasileira busca fôlego para mais um dia positivo, depois de fechar em alta na véspera, puxado pela recuperação das commodities. Na semana, a Bolsa caminha para uma alta de aproximadamente 1,5%. O dólar reverteu ganhos iniciais e passou a cair frente ao real. A moeda norte-americana opera em queda agora aos R$ 4,76. E entre as principais altas estão as ações da Azul, que avançam mais de 7%, seguidas pela Gol com alta e acima dos 6% e pela Via, que avança na casa dos 5%. O que puxa as aéreas e o varejo hoje é a queda dos juros futuros. E, segundo os economistas, a precificação de queda dos juros na próxima reunião do Federal Reserve e também do Banco Central aqui no Brasil é o que tem favorecido esses papéis. E sobre essa semana no Ibovespa, a estrategista-chefe da RB Investimentos, o Gustavo Cruz, avaliou que em uma semana com poucos indicadores de peso, a Bolsa brasileira, assim como outros indicadores do mundo, ficaram mais lateralizados. Segundo ele, a próxima semana deve trazer mais volatilidade por conta da continuidade da safra de balanços e de decisões dos bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa. Vamos ouvir o que ele diz, então? Essa semana a gente não teve grandes indicadores em boa parte dos dias de negociação. Por isso, o Ibovespa e os outros índices do mundo ficaram mais lateralizados. Um pouco de efeito sobre o PIB da China do segundo trimestre, que foi mais fraco do que o projetado por investidores, e fez com que tivessem revisões para baixo, sob a expectativa de crescimento da China, que é a principal parceira comercial não só do Brasil, mas de boa parte do mundo. Com isso, várias empresas são revisadas para baixo na expectativa de receita para os próximos meses diante dessa economia chinesa em um ritmo mais lento do que eu imaginado em boa parte do primeiro semestre. Aqui no Brasil, a gente teve o desenrola, que trouxe agora na sexta-feira já um impacto positivo para as ações de bancos. A gente já teve duas empresas relevantes mostrando resultados sobre o segundo trimestre, dentre elas a WEG, que é uma das empresas consideradas mais sólidas aqui do país. E já tem vários analistas de setores mostrando o que eles esperam para essa temporada de balanços, setores que eles acham que vão ser mais fortes, outros que vão ser mais fracos. Com tudo isso em mente, alguma parte já de movimento em setores específicos para essa temporada de balanços. Mas, de qualquer forma, como a gente não teve indicadores tão importantes assim, grandes falas de Banco Central, mas de lado, boa parte dos indicadores aguardando aí sim a próxima semana que tem uma decisão de juros importante nos Estados Unidos e outra também muito importante na Europa, já com mais empresas aqui no Brasil reportando resultados. Essa deve ser bem mais volátil. Às 10 para 6 da tarde eu volto com as últimas atualizações e a última edição do CNN Mercado. E você fica agora com o 360, com a Tainá Falcão e com a Raquel Landim. Uma boa tarde para você e até mais. E você fica agora com o 360, 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 com